Chegou a hora de eu te ensinar uma forma de você treinar e utilizar o Excel 365 de forma 100% gratuita. E o melhor é que é dentro da própria Microsoft. Então, se você já curtiu esse tipo de vídeo, já curte aqui e se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. Então, muita gente não sabe, mas a própria Microsoft disponibiliza uma forma de você utilizar o Excel com as funções e funcionalidades da última versão, da versão 365, de forma 100% gratuita. Para isso, o processo é muito simples, ele é feito 100% de forma online. Então, como que a gente vai fazer para acessar essa forma de utilizar o Excel? No Google, você vai digitar Excel Online e dar um Enter. Quando você fizer isso, ele irá aparecer aqui algumas opções, o primeiro deles sendo já uma extensão, e você vai selecionar esse segundo, direto do Office, ou se você quiser acionar diretamente o aqui da Microsoft, ambos darão no mesmo lugar. Então, vamos clicar aqui, ó, direto no link do Office. Ele terá te direcionado aqui para a página de login da Microsoft. Nesse momento, a única exigência para você acessar o Excel Online é que você tenha um e-mail Microsoft. Então, pode ser um Hotmail, um Live, Outlook ou qualquer outro que acesse essa plataforma. Então, você vai digitar o e-mail, ou caso você não tenha, pode clicar direto para criar uma conta do zero. Você não irá pagar absolutamente nada por isso. Eu vou colocar aqui as minhas informações de login e senha e já volto. Prontinho, acabamos de fazer o login. Eu coloquei aqui o meu e-mail e a senha, dei um ok, e ele já abriu aqui o Excel Online. Essa forma de utilizar o Excel, ele é muito parecido com o aplicativo que a gente tem no nosso desktop. No entanto, você não precisa ter licença para acessar o Excel Online. Para você criar um novo arquivo, você pode vir aqui, clicar direto em Nova Pasta de Trabalho. E olha só como é o visual dele. É exatamente o mesmo que a gente tem no aplicativo. Qual que é a diferença, então, de uma versão e da outra? Como eu comentei, as funções existentes aqui dentro do Microsoft e do Excel Online são as mesmas funções do 365. Então, por exemplo, se você tentar procurar por PROC X, aqui você terá. Então, caso você utilize uma versão do Excel 2017, por exemplo, e você não consiga treinar com PROC X, você pode vir no Excel Online e utilizar o PROC X aqui dentro, porque ele vai funcionar. Da mesma forma, função, único e aí sucessivamente. Então, aqui dentro, as funções são as mesmas do Excel 365. Qual que é a diferença? A diferença, ela está muito relacionada às ferramentas e funcionalidades. Então, o Excel Online não tem 100% das mesmas ferramentas e funcionalidades que a gente tem no aplicativo. Então, conforme você for analisando aqui as opções dentro das guias, você vai sentir falta de algumas opções, como, por exemplo, aqui na guia dados, a gente não tem todos os tipos de vinculação, você não consegue trabalhar com tudo, não consegue importar arquivos aqui também. Você também é que não consegue trabalhar com VBAs e macros. Então, se você analisar aqui, a gente não tem a opção, a possibilidade de habilitar macros, de criar macros ou rodar macros existentes. Esse arquivo, o Excel Online não vai ler esse tipo de arquivo. Então, existem, sim, algumas limitações. Você não terá 100% da mesma liberdade que você tem no aplicativo. No entanto, se você não tem a possibilidade de pagar uma licença, ou se a licença que você utiliza é mais antiga, você consegue treinar tranquilamente aqui dentro. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto aqui para o Excel Online, caso você queira só clicar e ser redirecionado. Tá bom? Além do Excel Online, vamos voltar aqui na página inicial, você consegue também utilizar o Word e o PowerPoint nesse mesmo formato. Então, olha só, se eu clicar no PowerPoint, ele também habilita aqui toda a forma online dessa ferramenta. clicando aqui em nova apresentação, ele vai criar aqui um slide em branco para a gente conseguir também trabalhar. Mesma coisa, tem algumas limitações de ferramentas, de funcionalidades aqui e de liberdade de manuseio e tratamento, mas de um modo geral, você consegue aproveitar bastante e de forma 100% gratuita. Então, já conta aqui se você sabia dessa opção e não se inscreve de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!